Olá pessoal sejam todos bem-vindos ao canal YouTube oficial hoje vamos aqui ensinar para você o passo a passo de como se cadastrar na Pets Club pessoal você vai receber uma lâmina dessa ou já recebeu aí uma lâmina dessa divulgação com o link de cadastro e com a lâmina explicando aí é a forma de investimento Quais são os planos que tem aqui na Pets Club você tem planos a partir de R$ 10 como sempre falo invistam com responsabilidade e vistam valores que não venham fazer falta para você vamos agora aqui pessoal ao mais importante de como se cadastrar pessoal ao clicar no link de cadastro você vai ser direcionado na página de cadastro nesse passo a passo pessoal nós vamos fazer o cadastro aqui de uma das indicadas só para mostrar para vocês como que é feito cadastro aqui no sistema tá a princípio no início você vai colocar aqui ó o nome da pessoa tá vamos aqui o passo a passo retornando ao vídeo aqui rapidamente pessoal no primeiro na primeira parte você vai colocar o nome na parte de baixo você vai colocar aqui o login que no caso aqui ela pediu para fazer dessa forma Maria de Lourdes e na terceira fase o e-mail aqui pessoal vai o número de telefone eu não coloquei o número da pessoa como está esse vídeo vai ser lançado no ar para não pegar o número da pessoa e o pessoal ficar entrando em contato é só uma simulação tá aqui uma senha na qual vai ser uma senha que você não fazer tudo para não esquecer dá uma senha aqui fica de melhor acesso para vocês em seguida preenchido todos todos esses dados pessoal você vem aqui ó em criar conta nesse ícone azul clicou em criar conta só isso pessoal vai aparecer essa parte de cadastro realizado com sucesso e é só isso pessoal e os próximos vídeos nós vamos fazer vídeo de como fazer a ativação passo a passo para não ficar muito esse estendido esse vídeo beleza pessoal você que ainda não fez cadastro faço cadastro com a pessoa que está te indicando esse vídeo ou no link na descrição aqui mesmo no canal do YouTube ou nas demais redes sociais que estamos fazendo trabalho de de divulgação lembrando nosso canal é um canal que divulga produtos serviços e plataformas tá pessoal e nós escolhemos essa plataforma para estar para estar fazendo nossos investimentos e lembrando todo e qualquer tipo de negócio existe risco e você deve investir com cautela e com responsabilidade nessa plataforma você inicia o seu investimento a partir de 10 reais pessoal durante semana vamos trazer mais vídeos e fique atento a novidades também no grupo de WhatsApp dessa empresa Betis Club no link da descrição faça o cadastro entre no grupo e nós vamos explicar nossa estratégia que nós fazemos de investimento até mais e até os próximos vídeos e aí